Fala galera, Fiz aqui com mais um vídeo e hoje eu vou explicar a importância de você sempre ter um produto para vender. Que isso vai ser uma forma mais profunda de relacionar com o público e assim você vai conseguir crescer mais quando você vende alguma coisa. Parece que os vendedores de curso são autoridades e milionários não porque eles são grandes. E depois eles lançam o curso. Eles lançam o curso e por isso eles são grandes. É totalmente inverso. Você ter algo para dar para a pessoa já é um diferencial gigante que faz toda a diferença quando você está começando ou tem algum perfil. Por exemplo, você tem duas opções. Ou você é uma marca de venda. Ou você é um influenciador. Se você é uma marca, você vende algo. Se você é um influenciador, você está aberto a vender coisas de outras pessoas. E o mais lucrativo é você ter sua marca própria. Você sempre vai ganhar menos fazendo para os outros. Sempre em qualquer coisa. Então vamos lá mostrar como funciona um pouco disso de ter um produto. Dentro dessa construção está o buraco mais profundo já cavado. Esse canal. Se você é um serviço todo dia. Ele tem os conteúdos dele. E provavelmente você clica no último vídeo da... Quando o seu quarto... Ali. E aparece já o produto dele. Porque ele tem algo para dar além do conteúdo. De conexão. E além dos patrocinadores. Ali, ó. Tem a camisa dele. A marca dele. E a crinolide. Tem as coisas da marca dele. E isso faz ele crescer. Porque ele tem uma conexão maior com o público. Além de patrocinadores. De cursos. E quando você começa a dar certo. Com sua marca própria. Você tem isso de... Outras marcas vão ver um potencial em você. Muito grande. Se você tem uma marca. Que é... Que você ganha muito já com ela. Você pode expandir para outras marcas. Ou se elas forem concorrentes. Claro que não faz sentido. Mas se você for uma marca totalmente diferente. Tipo. Se ele vende esse curso. Aí seria complicado. Mais complicado. Outra marca de vender curso. De estudo. Se entrar nele. Mas ele vende camisa. E aí. As pessoas que chegam. São totalmente diferentes. São marcas de vender. Conhecimento. Vamos para outros. Shorts. É oficial. O CS2 virou P2Win. Fala para... Vamos lá. Canal do Dupolex. Vou clicar no último vídeo dele. Vamos lá mano. Eu errei. E já está aqui. Ele é influenciador. Dark... Dark... Dark skins. Aqui já é o produto dele. Normalmente tem o cupom dele também. Deve ter alguma coisa assim. E sempre é isso. Ou você é influenciador. Ou você é marca. E por que não vemos marcas grandes... Fazendo vídeo... Produzindo conteúdo. Porque é mais difícil a pessoa se conectar com uma marca do que com uma pessoa. Você provavelmente segue muito mais pessoas do que marcas. Você não vai seguir tipo a... Cacau Show. Normalmente. Vamos ver. Cacau Show no YouTube. Cacau Show. Bem aleatório mesmo. Cacau Show. Tem YouTube. Um momento feliz hoje da... Mas só tem anúncio. Não tem um conteúdo... Próprio deles. É mais vídeos que eles anunciam por aí. Usando outras pessoas. Marca normalmente... E eles tem vários produtos. Com influenciadores. E isso faz a marca crescer também. Tanto o influenciador. Quando a empresa. Quando tem seu produto. E vende. E consegue vender. Eles crescem. Porque isso... Cria a conexão. E a experiência com o público. Quando você tem algo a oferecer. Você consegue... Ter esse... Crescimento. A longo prazo. E a médio prazo. A curto prazo. Nem tanto. Que você ainda está vendo. A melhor forma. De você conseguir crescer. Aí fica um pouco mais difícil. De você fazer. Mas você consegue fazer. Vamos para outro. Yakimoti. Último vídeo. É em inglês. Muscle Blazer. Shopping Man. Todo mundo que aparece. No short. Ou na sua home. Aqui. Que aparece de primeiro. Para você. Estar vendendo alguma coisa. Por isso. Que ele. Conseguiu atingir aqui. Só fica. Na sua cara. Assim. Coisas. Coisas que agregam. Que o YouTube acha que agrega. Que o algoritmo agrega. E por isso. Eles. E por eles venderem alguma coisa. Para você. Automaticamente. Eles não são grandes. E por isso eles vendem. Eles vendem. E por isso. Eles são grandes. Nas mídias sociais. Todo mundo. Quando você clicar. No short. No YouTube. Vai ter alguém. Vendendo alguma coisa. Para você. E se você não vende nada. Você está para trás. Você tem que achar. Algo para você vender. Algo que. Agregue. A vida da pessoa. Algo que a pessoa. Está disposta. A gastar. Esse dinheiro. Vamos ver aqui. Coisa de jogo. É sempre coisa de jogo. De aposta. E tal. Vamos ver mais um. Aqui. Aparece. A velocidade de marco. Coisa. Ele deve ter vendido. Algum curso. Vamos ver. Trouxe aqui. Curso. É do zero curso. E é gratuito. Então. Isso aqui. Que está vendendo. Um curso gratuito. Provavelmente. É. Você lhe dar um curso. Para você. De graça. De alguma coisa. Para pegar o seu lead. E depois vender algo mais caro. Já fidelizando. Com um conteúdo mais. Com um refinamento. De funil. Isso dá muito certo. Esse é o cara com a pior carta overall. Dribla aí. Vamos ver o que ele está vendendo. Esse canal é novo. Para você ver. Ah não. Não deve ser novo. É mais focado em shopping. Vocês viram ali. Cacau Xuxu. Já veio me perseguir ali com o tráfego. Xuxu. Se você clicar. Você já pega o seu ID. E começa a vender coisas. Vamos lá. Esse canal. Acho que é focado em shorts. Só em shorts. Depois não tem tantas vezes ali. Vamos aqui. Descrição. Não tem nada. Beacons. Tita. Kawaii. Então. Esse canal daqui. Ele ainda está. Está crescendo. Mas parece já ser grande. Mas eu não consigo achar fácil. Uma coisa para vender. Então. Eu acho que não tem ninguém para assinar. Então é uma oportunidade. De você tentar vender. Algo. Com ele. Ele ainda está. Engatinhando. Mas provavelmente vai vir. Alguma coisa de. Bet de. De jogo de futebol. Que aposta para posicionar ele. Mas provavelmente ele não está. Vendendo nada. Ainda. Um dos poucos. Está perdendo oportunidade. Está perdendo chance. De vender. E monitorar seu conteúdo. Além de fazer. View. Então é isso. A gente vê na próxima. Like. Se inscreva. E compartilha. Até a próxima. Até a próxima.